Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira altaneira varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil O tricolor do Santa Cruz ninguém embole Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor do Santa Cruz ninguém embole Porque a galera do Pantera não é mole Olá, aos seus nossos cumprimentos Desejo que você tenha uma ótima noite Durante a próxima hora você vai acompanhar Torcedor do Botafogo, as principais informações Do clube do seu coração Que de mais importante aconteceu na última semana E claro, vamos falar bastante dessa taça aqui Vice-campeão paulista sub-20 Grande conquista da garotada do Botafogo Desde já mandando os parabéns a todo o elenco Ao técnico Macalé, um grande vencedor Um dos principais responsáveis pela virada do Botafogo na competição Chegou a ter um momento que o Botafogo não sabia nem se iria se classificar A próxima fase Macalé chegou com seu trabalho sério, sempre sereno Levou esses meninos até a conquista do vice-campeonato Do paulista de juniores, também a toda a diretoria do Botafogo Henrique Dias, a toda a rapaziada que comanda as categorias de base do Pantera Daqui a pouquinho os melhores momentos do empate em 3x3 Entre Botafogo e Mojimirim, no último sábado no estádio Santa Cruz Toda a repercussão, tudo mais Você vai ver na TV Botafogo Aqui no canal 26, Net Cidade O canal mais esportivo de Ribeirão Preto e de toda a região Também teremos aqui daqui a pouquinho A presença do técnico Pintado Depois da passagem dele pelo São Caetano Ele foi apresentado agora há pouco No estádio Santa Cruz E começando o trabalho de campo Já vinha trabalhando nos bastidores Contactando jogadores Conversando com os dirigentes do Pantera E agora começando de fato Os trabalhos de campo, com os treinamentos e tudo mais Nessa preparação do Pantera para o Campeonato Paulista São muitos destaques A partir de agora você confere o que será abordado No programa de hoje aqui na TV Botafogo Botafogo luta até o final Mas fica no empate com Mojimirim E termina o Paulista Sub-20 com o vice-campeonato Acompanhe a repercussão do resultado E o balanço da comissão técnica e diretoria Sobre a campanha do time júnior Técnico Pintado é apresentado no estádio Santa Cruz E fala sobre a preparação do Pantera para o Paulistão Jovens do Cazaquistão encerram o ciclo No projeto de intercâmbio do Botafogo Academy E recebem certificados E no quadro O Jogo Relembra histórias da grande virada do Pantera Contra o Figueirense Que valeu o acesso na Série C Do Campeonato Brasileiro de 96 Muito bem, lembrando que estamos ao vivo Agora são 8 horas mais 3 minutinhos Na sua TV Botafogo E você pode participar Ajudar toda a nossa equipe a fazer essa programação esportiva Com tudo sobre as coisas que interessam A nação botafoguense A toda a nossa comunidade Sempre lembrando nossos canais de comunicação O telefone, esse que você vê na sua tela 16 32 89 9661 Ou através da nossa fanpage oficial No Facebook aí do Botafogo Facebook.com barra Botafogo RP Lá você vai procurar o tópico da TV Botafogo Muitas pessoas já aqui compartilhando Curtindo o tópico Para você mandar sua pergunta para o pintado Já já estará conosco aqui nos estúdios da TV Botafogo Eu também vou mandar sua mensagem Pedir aquele abraço Você participa e tem a sua interatividade garantida Na TV Botafogo nesta segunda-feira 8 horas e 4 minutos A gente vai agora para o nosso primeiro intervalo E na sequência muito mais aqui para você na TV Botafogo Botafogo, Botafogo Orgulho de Ribeirão No Bardoval Há a cada dia um cardápio diferente no almoço Com especialidades imperdíveis da culinária brasileira E um tempero exclusivo E no Happy Hour Além daquela cerveja geladíssima Você encontra várias sugestões em porções quentes e frias Aproveite e faça seu aniversário ou confraternização no Bardoval Avenida Senador César Vergueiro 1115 Telefone 16 3911 2171 Passaporte Paulistão 2014 Assista os jogos do Pantera no Santa Cruz por 200 reais Podendo sentar na arquibancada coberta Não perca tempo Vá à loja Pantera Shop e garanta o seu Ou acesse PanteraShop.com.br Na Estância Churrascaria Além dos melhores cortes e carnes Você conta com espaço kids Ambiente climatizado Atendimento personalizado E estacionamento coberto com manobrista Comemore na Estância com a família e os amigos Ou faça suas reuniões e negócios aqui Avenida Presidente Vargas 1100 Telefone 3911 9513 Estância Churrascaria A Ótica Conceito é uma ótica diferenciada Lá você encontra diversas opções em lentes oftalmológicas Além de grandes variedades de armações de grau E solar das melhores marcas A Ótica Conceito possui laboratório próprio Com qualidade digital na montagem de lentes Óticas Conceito A melhor escolha para quem busca qualidade e preço justo Em três endereços em Ribeirão Avenida Independência 2175 Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 E Rua São Sebastião 535 No centro de Ribeirão Ótica Conceito Visão é coisa séria Botafogo Orgulho de Ribeirão Estamos de volta ao vivo com a TV Botafogo Muito obrigado pela sua audiência Aí do outro lado da telinha Estamos aqui no canal 26 Neticidade O canal mais esportivo de Ribeirão Preto Agora são oito da noite Mais seis minutos Já já a presença de pintado Novo técnico do Botafogo Para o Campeonato Paulista Já concedeu a sua primeira entrevista coletiva À tarde no Estado de Santa Cruz Falou grosso, falou firme dos seus planos Para o Paulistão de 2014 E claro, projetando Já claro, montagem de elenco A preparação do time em si Quem pode chegar Quem está voltando para o Botafogo Vamos falar sobre isso e muito mais Daqui a pouquinho Com a presença do pintado Aqui nos estúdios da TV Botafogo Mas antes Vamos falar também sobre A FIFA, a Copa do Mundo O Estádio Santa Cruz Mais uma vez Palco, centro das atenções De seleções que buscam um lugar Para se prepararem para o Mundial de 2014 Aqui no Brasil A França já deu o seu sinal verde Resta apenas a oficialização Por parte da seleção francesa Da própria FIFA Todos aguardam ainda O sorteio dos grupos da Copa do Mundo Cabeças de chave A partir do próximo ano E você vê na sua tela já Representantes da seleção de Honduras Estiveram no Santa Cruz Na última semana Integrantes da Federação Autônoma De Futebol de Honduras Foram no Santa Cruz Semana passada E para conhecer ali A estrutura do estádio A delegação contava com O técnico de Honduras A seleção principal O Luiz Fernando Soares O preparador físico Carlos Gutierrez E o diretor-geral Da Federação Nacional Autônoma de Futebol de Honduras Gerardo Ramos A seleção de Honduras Que está classificada Para a Copa Ainda não definiu Onde vai fazer A sua preparação Para a Copa do Mundo No Brasil Mas está visitando Vários CTs Vários centros de treinamentos Pré-aprovados pela FIFA O estado de Santa Cruz O estado de Santa Cruz Também está ali Como eu já disse É alvo da seleção francesa Que ainda espera Pela confirmação Dos grupos Na Copa do Mundo Para que possa Realmente Dar aquele último sinal verde Aquele último carimbo Para oficializar França Aqui em Ribeirão Preto Mas da parte dos próprios franceses Já é dado como certo Tanto é assim Nas últimas semanas Vários representantes Da imprensa francesa Visitaram Santa Cruz Fizeram reportagens Documentários Todos ali Para conhecer a cidade O calor humano Do povo de Ribeirão Preto E claro também A estrutura Não só Do estado de Santa Cruz Mas também Do CT Manuel Leão Onde o Botafogo Administra O pessoal É da base Do profissional Treinam ali também Nos campos de apoio Do CT Manuel Leão Então é essa novidade também França Está ainda na mira Do Botafogo É o plano A Na verdade Trazer a França Para Ribeirão Preto Para treinar Aqui no campo do Botafogo No CT Que o Botafogo Administra Mas ao mesmo tempo Honduras também Mostrou interesse Em utilizar Esse espaço Para treinar Juntamente com a França Algumas pessoas Fizeram algum tipo De confusão A França não vem mais Agora vai vir a Honduras Não é isso Pode ser que tenhamos Por que não? Por que não acreditar nisso? Pode ser que tenhamos Duas seleções Treinando Aqui em Ribeirão Preto E no Estado de Santa Cruz Claro a prioridade A França Que já vinha conversando Há muito tempo Já está praticamente certo E Honduras Que ainda não definiu Onde vai ser O seu local Para treinamentos Pode também ser Uma segunda seleção A treinar Aqui no Estado de Santa Cruz Visando a Copa do Mundo Bom, a gente vai continuar Com a nossa programação Com as nossas atrações São muitas informações A gente vai falar agora Sobre o primeiro Centenário Fest Uma festa bonita Eu estive lá no último Sábado à noite Com toda a comunidade Botafoguense Essa festa que foi chamada De um encontro Da família Botafoguense Sempre muito legal Muito importante Principalmente Nessa época De final de ano Reunir todos Que gostam do Botafogo Foi uma festa Realmente bonita A gente conta agora Com algumas das Autoridades Pessoas importantes Que estiveram presentes Nessa festa Felipe, depois da organização Chegando à realização Nesse primeiro Centenário Fest Como você está se sentindo Nesse momento Como presidente Do grupo centenário A gente procurou Fazer uma festa Luiz Para a família Botafoguense De verdade É uma festa Simples Humilde Mas feita de coração Feita com muito carinho E feita pelos associados Que contribuíram E a gente vai conseguir Levantar uma Uma boa grana Aqui para o grupo E o mais importante De tudo Que é a confraternização Entre os botafoguenses Como é que você sentiu A aceitação Dos botafoguenses A nação Participou bastante Adquiriu Muitos ingressos Para a festa Foi ótimo Foi ótimo Está dentro da nossa expectativa A torcida do Botafogo Sempre que a chamada Corresponde E a gente conseguiu Mais ou menos Entre 40 e 50 meses Mais 200 pessoas É o primeiro de muitos E cada ano A gente vai crescendo Com o número de convidados Como vai ser aplicado Esse dinheiro Que vocês estão levantando Hoje para essa festa? Esse dinheiro Indiretamente É revertido Para o Botafogo Para o Botafogo Porque com esse dinheiro A gente faz Benfeitorias Agora mesmo A gente acabou De colocar o ar-condicionado Lá na sala Do futebol Lá do Ney Pandolfo Do Rafael Agora a gente precisa Fazer a limpeza Lá dos vestiários Então esse dinheiro Indiretamente É para o Botafogo Vocês também estão Com um site novo Estão entrando Em uma nova fase Isso O site entra no ar Hoje Já 30 Vai ser um site Dinâmico Atualizado Com entrevistas Semanais Com diretores Jogadores Do Botafogo Tem a nossa rede De colaboradores Quem quiser fazer parte Apenas 50 reais Por mês A logo da empresa Vai estar lá Rodando no site Com o endereço Com o link direto Para o site da empresa Então esse é um Nós estamos caminhando Para fazer um grupo forte Um grupo com no mínimo Uns 300 colaboradores mensais O trabalho foi muito legal Porque a gente sempre Conta com amizades Eu acho que Muito mais importante Hoje Do que ser uma pessoa Que anda na sociedade São os botafoguenses Nós estamos muito unidos Em torno do Botafogo E tudo que nós estamos fazendo Em benefício dele Sérgio É importante também Nesse momento De final de ano Reunir toda A torcida botafoguense O pessoal que gosta Do Botafogo É importante também Nesse sentido É claro Eu acho que tudo isso Ajuda Você criar uma participação Entre todos Os botafoguenses Que é um objetivo só Quer dizer Hoje nós somos Vice-campeão paulista No Sub-20 Um trabalho que começou Há menos de um ano Com um centro novo Quer dizer Eu acho Só tende a crescer Eu acho que O que nós estamos vendo Hoje nesse salão Aqui vai ficar pequeno Com as outras festividades Que a gente vai realizar E a gente aqui tem que ressaltar O trabalho do Botafogo Centenário Nesse grupo Tem feito Grandes coisas Para o Botafogo E daqui os prestígios As pessoas que vêm E prestigiar Quer ver uma família O Botafogo é uma família Isso é muito bonito E aí o que é melhor Dentro das nossas origens Que é a Vila de Pé Isso é Fator preponderante Penso eu A gente vê também Muita molecada Muita garotada Mostra que a torcida Vai se renovando Isso precisa Isso que é o mais bonito Você vê a meninada Dentro da nossa casa Da onde foi fundado Família Mulheres Crianças Essa renovação E as mulheres Acompanhando seus maridos Se não fica aquele clube Só do bolinha Não é bom Momento importante Mais uma promoção O pessoal do Centenário Sempre alegre Sempre atento Sempre criativo demais Num dia que não está tão festivo Porque a meninada Não conseguiu o título Mas fez uma boa campanha E renovou a nossa esperança Para o ano que vai entrar De um encontro como esse Porque as vezes Os pessoal só se vêem Em dias de jogos Mas tem esse dia reservado Para reunir a família Reunir quem gosta do Botafogo Mostra que a família Botafoguense É algo muito maior Do que a partida Tem os eventos sociais Tem as promoções Tem o pessoal da corrida Tem outras modalidades também O Botafogo está crescendo muito E é importante Você ter essa proximidade É importante A confraternização É importante Uma esposa saber Que o seu marido Quando vai no campo Ele está convivendo Com essas outras pessoas E isso acaba aproximando mais Acaba formando mais torcida E acaba projetando Ainda mais o tricolor É, o Botafogo Centenário Contava há três meses atrás Com cerca de 50 colaboradores Hoje a gente está com 100 Então a gente tem Tido esse crescimento Através do site Botafogocentenário.com.br Dá para fazer o cadastro online A pessoa recebe o boleto Na casa dela Sem problema nenhum Vem e-mail A gente está fazendo de tudo Para procurar facilitar A vida do associado Legal Parabéns aí ao Felipe Garcia A toda essa nova diretoria Do Botafogo Centenário Fizeram realmente Uma festa muito bonita Nosso amigo Flávio Zeotti Lá mesmo com a voz ali Um pouco atrapalhada Pegou um resfriado ali recente Mas foi lá Como todo botafoguense Foi até o fim Não desistiu Foi lá e cantou E montou toda essa festa No último sábado da noite Lá na sede social Da Fia Força Tricolor A Fia Força inclusive Animou-lhe o espaço também Com a bateria Foi realmente Um encontro muito especial Muito bacana Como eu disse antes Sempre no final do ano É muito bom Você reunir os amigos No caso Todos ali que gostam E amam de verdade O Botafogo Estiveram reunidos Nessa festa Do Botafogo Centenário Como a gente falou Durante a matéria também O próprio Felipe citou O site novo Do Botafogo Centenário BotafogoCentenário.com.br Você quiser participar Pode acessar o site Pegar mais informações E se cadastrar Para fazer parte Desse grupo de botafoguenses Que estão se unindo Para fazer o Botafogo Ainda maior Ainda mais importante No cenário do futebol Estadual E que está também Nacional Olha só Para a gente mudar Agora um pouco de assunto Agora são Atualizar o horário Oito horas da noite Mais dezesseis minutos Nós tivemos também De importante Na última semana Um ciclo se encerrando Para garotos Do Cazaquistão Que fazem parte Do projeto Botafogo Academy No total Foram vinte e cinco Intercambiários E mais dois professores Ou tutores Como são chamados Lá dentro do projeto De intercambio Chegaram ao Brasil Botafogo No início do ano Encerraram mais um ciclo Eles receberam certificados Fizeram fotos Lá no estado de Santa Cruz Foi realmente também Uma animação muito grande Para esses garotos Que agora vão voltar Para a sua terra natal Lá no Cazaquistão E aí no início Do próximo ano Vão voltar para mais um ano Mais uma temporada De aprendizado Aqui em território brasileiro Conhecendo um pouco mais Do futebol nacional Por meio do Botafogo E do projeto Botafogo Academy Portanto Feito o registro Desse projeto importante Do Botafogo Então para chegar aí Garotos também Do Benin Nós já temos garotos Da China Da Nova Zelândia Do Quênia Garotos de várias nacionalidades Que aproveitam Que usufruem Desse projeto importante Botafogo Academy Que é feito ali Nas instalações Do CT Manoel Leão Muito bem Agora são oito da noite Dezessete minutos A gente vai agora Para o nosso segundo Intervalo comercial E na sequência Aí sim Vamos falar sobre Futebol de base Os melhores momentos Os gols Do empate em três a três Entre Botafogo E Mojimirim Pela final do Paulista Sub-20 E claro também A preparação do Botafogo Para o Campeonato Paulista Novidades hein César Gaúcho hein Renovou até maio de 2015 O guerreiro O capitão está de volta E confirmadíssimo Até o Paulistão de 2015 Lá no Pantera E também a confirmação Do Gilvan O goleiro Que vai também Integrar o elenco Do Botafogo Para o Campeonato Paulista Não perca tempo hein Mande suas perguntas Para o Pintado Que vai responder a você Aqui internato E também pelo telefone O 32 89 9661 Um instante só Vamos para o nosso Intervalo comercial E voltamos já já Aqui com a TV Botafogo 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 Orgulho de Ribeirão No Bar do Val A cada dia Um cardápio diferente No almoço Com especialidades Imperdíveis Da culinária brasileira E um tempero Exclusivo E no Happy Hour Além daquela Cerveja geladíssima Você encontra Várias sugestões Em porções Quentes e frias Aproveite E faça seu aniversário Ou com fraternização No Bar do Val Avenida Senador César Vergueiro 1115 Telefone 16 3911 2171 Passaporte Paulistão 2014 Assista os jogos do Pantera No Santa Cruz Por 200 reais Podendo sentar Na arquibancada Coberta Não perca tempo Vá à loja Pantera Shop E garanta o seu Ou acesse PanteraShop.com.br Na Estância Churrascaria Além dos melhores Cortes e Carnes Você conta com Espaço Kids Ambiente climatizado Atendimento personalizado E estacionamento coberto Com manobrista Comemore na Estância Com a família e os amigos Ou faça suas reuniões E negócios aqui Avenida Presidente Vargas 1100 Telefone 3911 9513 Estância Churrascaria A ótica conceito É uma ótica diferenciada Lá você encontra Diversas opções Em lentes oftalmológicas Além de grandes variedades De armações de grau E solar Das melhores marcas A ótica conceito Possui laboratório próprio Com qualidade digital Na montagem de lentes Óticas conceito A melhor escolha Para quem busca Qualidade e preço justo Em três endereços Em Ribeirão Avenida Independência 2175 Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 E Rua São Sebastião 535 No centro de Ribeirão Ótica conceito Visão É coisa séria Botafogo Botafogo Orgulho de Ribeirão Muito bem Estamos de volta Para mais um bloco Aqui da nossa TV Botafogo Edição 26 Nessa segunda-feira Dia 2 de dezembro Fim do ano chegando Como passou voando Esse ano de 2012 De 2013 Na verdade Passou voando De 2012 para 2013 Agora são 8 da noite Mais 20 minutos Hora e vez De darmos aqui Mais uma dica Da Pantera Shopping Presentes Para você Para toda a sua rapaziada Para a pessoa que você gosta Esse chinelo bacana Personalizado Com as cores Do Botafogo Você vai poder comprar Na Pantera Shopping Por apenas R$ 29,90 A promoção especial Um estoque ali Bem bacana Para você Com outros modelos Com outros layouts Para ficar bem chique Outros layouts Para você curtir também Para você escolher à vontade Na Pantera Shopping Fora área de funcionamento Ali na loja anexa Ao Estádio Santa Cruz De segunda a sexta Das 8h às 12h E das 13h às 18h E das 13h às 18h Aos sábados Às 8h às 12h Vendas também são feitas pelo site panterashop.com.br. Não esquecendo também que você pode adquirir o seu passaporte, hein? Por apenas R$ 200,00, esse valor, o torcedor vai ter acesso às arquibancadas cobertas do Estado de Santa Cruz. Livre escolha, ou fica na arquibancada comum ou na arquibancada coberta por apenas R$ 200,00. E o Botafoguense também pode dividir em três vezes no cartão facilidades para que você possa garantir o seu passaporte. Não perca tempo, corra amanhã já até a Pantera Shop ou acessa o site www.panterashop.com.br para você adquirir o passaporte por R$ 200,00 e também aproveitar as outras ofertas da loja oficial do Botafogo. Agora são 8 horas da noite e mais 22 minutos. Vamos pegar aqui o boa noite do nosso entrevistado, nosso convidado especial na noite de hoje, Técnico Pintado, foi apresentado hoje à tarde e vai com certeza levar esse time do Botafogo com muito brilho e com muito empenho para o próximo Paulistão. Pintado, prazer ter você aqui conosco, boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite, já chegar sendo bem recebido aumenta a responsabilidade. Obrigado aí pelo convite. Legal, Pintado falando aqui conosco e ele já respondeu a várias perguntas, foi sabatinado pela imprensa na parte da tarde de hoje, a primeira coletiva de imprensa do Pintado no Estado de Santa Cruz. E já temos aqui algumas perguntas ao Pintado que chegou aqui e vai falar conosco algumas rapidinhas. O Evaldo ligou no 3289-9661 e fez a pergunta, mal chegou o Pintado, o pessoal já quer saber Pintado, já tem alguma coisa conversada para a Série D, quais são os seus planos, o que você conversou com a diretoria? Não, na verdade não tem nada definido para a sequência, mas a gente vê hoje um Botafogo com um caminho, a gente vê a diretoria buscando soluções para alguns problemas e pensando no futuro, isso é muito importante, mas a responsabilidade desse Campeonato Paulista é muito grande e não dá para pensar muita coisa para frente não, vamos iniciar bem a competição, nós temos sete jogos aí em 20 dias, a gente vai ter muito trabalho pela frente que não dá para você perder tempo com outra coisa. É uma maratona de fato, principalmente esse início do Paulistão, que os clubes do interior geralmente ganham aquela gordura para fazer a diferença na reta final, vai surgir bastante, principalmente da parte física. É por isso essa nossa preocupação também com as contratações, a gente não pode trazer um jogador que tem uma certa idade ou que tem algum problema físico, até porque você vai ter essa exigência da competição, da tabela, que você vai jogar, vai descansar, vai concentrar e vai jogar de novo. Então tem que estar todo mundo em forma, todo mundo inteiro e a gente está muito preocupado com essa situação também. Bom, e a gente tem perguntas aqui também pela nossa fanpage oficial, o João Paulo Pivo, abraço para o Pivo, grande presidente da Fial Força Tricolor, já está dizendo que a Fial Força vai estar junto com o Pintado, apoiando, não importa onde for o time, dizendo aqui, perguntando na verdade, qual a sua expectativa, Pintado, em relação à vaga para a Série D? Imagina que ele quer saber quem você acha que são os principais concorrentes, se levou o Penapolense esse ano também para a Série D, o Botafogo foi juntamente com a Penapolense, qual a sua expectativa em relação a essa briga com a Série D? Bom, acho que a gente vai ter algumas equipes que podem surpreender, né? Claro que tudo isso é previsão, a gente tem acompanhado as montagens, a gente tem acompanhado as outras equipes, mas o Botafogo é, sem dúvida, uma das equipes que está encabeçando essa lista, né? Botafogo, acho que Penapolense é uma equipe que está mantendo a base, pode chegar também, depois disso a gente vê outras equipes aí que vão lutar, mas equipes com força mesmo, talvez um Paulista de um dia aí possa surpreender, mas está tendo muita dificuldade com algumas situações lá, então o Dax é sempre uma equipe que pode chegar pela força que tem de uma empresa forte por trás, mas acho que sobretudo nós temos que estar olhando o nosso quintal, né? Que a gente esteja bem preparado para buscar essa vaga. Bom, e o Maurício Cardoso também aqui pela fanpage oficial do Botafogo, facebook.com.br, Botafogo RP, pergunte ao técnico Pintado qual o seu estilo de jogo preferido, se ele cita aqui se é o ataque com velocidade, que algumas equipes estão usando como cruzeiro, como que o time do Pintado é armado, como que você gosta de jogar Pintado? Eu acho que eu deixei muito claro na entrevista hoje à tarde que não é a equipe do Pintado, é o Botafogo que precisa ter uma equipe forte, é o Botafogo que precisa ser competitivo, então hoje não dá para você pensar em resultados sem ter uma equipe que joga em velocidade. Hoje é básico no futebol, a gente vê equipes de qualidade, vou citar um exemplo de um outro tricolor que vem tendo dificuldade porque não tem velocidade na parte da frente, que é o São Paulo, então eu acho que isso é o básico, né? Que a nossa equipe seja uma equipe veloz, competitiva e que vá sempre em busca do resultado. Agradecer a essa torcida aí que eu conheço bem, essa torcida do Botafogo, ela é carinhosa com a gente, principalmente quando a gente está ganhando. Que legal, que legal. O Pintado está conosco, hein? Ao vivo, mande suas perguntas pelo Facebook, pelo telefone, aí para você participar, o 16-3289-9661, já já mais perguntas para o Pintado, mais aí da participação dele com novidades do Paro Paulistão de 2014, foi uma atação do elenco, mas agora vamos falar sobre essa mocinha aqui, essa taça conquistada com muito suor, com muito sacrifício no último final de semana, no último sábado no Santa Cruz, é hora de falarmos do futebol de base do Pantera. E já vamos direto para os melhores momentos, o Botafogo tinha que remeter uma vantagem que tinha no Gindo, os 4x2 de jogo de ida, mas o time não conseguiu, infelizmente. Lutou até o fim, foram 4 bolas na trave, as defesas que o goleiro do Mogi fez foram impressionantes, a primeira delas, o Vitinho, o rapaz que ele meteu só o Vitinho, foram 3 bolas na trave. Realmente, uma pena, o Botafogo tentou bastante, foi melhor no primeiro tempo, mas o Mogi se fechou bem e foi nos contra-ataques aí, buscando os gols que dificultaram bastante a caminhada do Pantera. O Pintado, você acompanha alguma coisa desse jogo, da campanha do Botafogo? Você tem já alguma pré-avaliação, digamos assim, desse time da base? Eu tenho acompanhado, sim, até porque nós temos interesse que esses atletas participem com a gente, pelo menos que iniciem um trabalho na equipe profissional do Botafogo. Eu acho que, principalmente no primeiro jogo, foi uma equipe que foi com muita vontade, com mais vontade, às vezes, do que organização, mas é um mérito desse pessoal que está trabalhando na base. Como a gente já falou, eu comentei à tarde, é muito difícil você chegar a um campeonato, a uma final de campeonato. Acho que o Botafogo mostrou que tem um bom trabalho na base, que tem que ser observado, principalmente por nós, o profissional hoje, tem que ser observado com carinho, com muita atenção. É claro que com os pés no chão, porque não dá para você imaginar que você vai subir oito moleques, oito jovens, para um campeonato tão difícil como é esse, o Paulistão, desse ano. Então, eu acho que é importante, sim. Eu acompanho o primeiro jogo, principalmente. O segundo tem informações, vou assistir no vídeo. Mas eu já tenho claro o que pode nos ajudar. É claro, a gente viu aí já o gol de empate do Botafogo, mas acaba o Baratela, após o pênalti que ele mesmo sofreu na segunda etapa. E nesse momento, o Botafogo já era melhor. Teve uma chance para fazer o terceiro, acabou perdendo com o Matheus Mancini. E aí, de novo, no contra-ataque, o Mogi Meim foi dando problema, foi criando dificuldades para o Botafogo. Acho que esse é o lance. Aí, agora, o Michel recupera a bola ali que sairia pela linha de fundo. Mais uma bola do Vitinho. O Vitinho estava inconformado da falta do jogo, quem pôde conversar com ele, ele não estava acreditando. Foram três bolas na trave. Esse é o lance. A bola do Mancini, depois ele tentou de novo. Acho que ele acabou furando, não pegou com tanta força assim no arremate. E aí, no contra-ataque, sempre com esse dunguinha, jogador muito perigoso dessa equipe do Mogi Meirim. O Mogi foi para o ataque. O Amaral defendeu na primeira, a bola bateu na trave. E aí, na sequência, o Vitor Xavier marcou aos 22 minutos da segunda etapa. Esse que aí era, na ocasião, o terceiro gol do Mogi. O Mogi fazendo três gols a dois. Mesmo com abatimento, claro, já era de se tornar comum, de ser normal nesse momento, com três a dois. O Macalé abriu o time, botou mais atacantes, botou o Raul, o Michel, que já estava participando do jogo, o próprio Cadu Barone, que entrou na segunda etapa. E o time foi para cima para, pelo menos, buscar o gol de empate e foi conseguir mais uma vez com o Matheus Mancini nos minutos finais. Aí, mais um lance agora do Vitinho. Bom goleiro do Mogi, mais uma vez, fez uma grande defesa. Tem muito disso, né, Pintado? Você vê pelos lances, o Botafogo criou todas as chances, né? Chegou bastante na frente, mas parece que quando não é para ser, não é mesmo, né? Existe essa máxima do futebol, né? Tem que fazer, né? As oportunidades apareceram. Acho que nós temos que valorizar... Essa também com o Isaac, né? Valorizar muito o trabalho do Macalé, né? Que equipe, né? Você fica... A gente que gosta de futebol, você vê uma equipe assim que joga para frente, você vê os meninos com uma vontade, né? Com uma determinação, querendo ser campeão. Isso para a gente tem que ser exemplo, né? Para a gente aqui no profissional, porque o que esses meninos estão buscando tem que ser uma luta diária para todos nós. Aí você vê já o gol do Matheus Mancini, né? O gol de empate, já praticamente nos acréscimos. A festa do Mogi, Mogi campeão paulista sub-20 e o Botafogo com muito orgulho, com muito empenho desse time. Como eu disse no início, a gente não pode olhar apenas para esse último jogo. Olhando a trajetória, esse time do Botafogo que ficou ameaçado até de não se classificar a próxima fase. Aí veio o Macalé, o time foi centrado, o trabalho que começou com o Alexandre Ferreira, que depois foi para o time sub-17. O Macalé pegou esse trabalho e chegou até conquistar essa taça que está aqui hoje, especialmente aqui para ser apresentada a toda a comunidade botafoguense. Aí para você, campeonato paulista de futebol sub-20 da primeira divisão, vice-campeão. Bom lembrar também, como o Pintado falou agora há pouco do Macalé, o Macalé foi eleito pela Federação Paulista, pelos críticos, como o melhor treinador da competição, trabalho reconhecido dele por tudo que ele fez em toda a competição. Eu acho muito importante que o clube também reconheça, que o Botafogo veja que é um profissional capaz. Ele, Juninho, Juninho com toda a história que tem no futebol. A gente não pode esquecer esse pessoal que trabalha... Poxa vida, eu acompanho muito de perto a base, eu sei o quanto é difícil você chegar a uma final, você disputar uma competição, porque você enfrenta grandes equipes, você enfrenta o Santos, você enfrenta o Corinthians, você enfrenta o Palmeiras, são equipes que têm uma estrutura muito forte. E o Botafogo conseguir chegar, poxa vida, tem que dar os parabéns mesmo para o Juninho, para o Macalé, para o Alexandre, né? Isso, o Alexandre Ferreira começou o trabalho. Que são profissionais que grande trabalho, parabéns mesmo para eles. Bom, e após o jogo, a nossa equipe de reportagem com o nosso companheiro Rogério Morotti conversou ali com alguns personagens, com o técnico Macalé e também com o presidente exercício do Pantera, o Rogério Bariza, para fazer um balanço, um apanhado de tudo que o Botafogo fez nesse Paulista Sub-20. Depois de uma arbitragem equivocada no jogo passado, certo, hoje, infelizmente, não conseguimos reverter, mas os meninos da categoria Sub-20 estão de parabéns, lutaram, honraram as cores do Botafogo. e não só os meninos Sub-20, Sub-17, Sub-15. Eu acho que, hoje, a torcida do Botafogo pode se orgulhar, porque hoje ela tem uma categoria de base forte, e nós estamos investindo cada vez mais, porque essa é a história do Botafogo. O Botafogo, dentro da sua história, teve Raí, Sócrates, Zé Mário, e tantos outros que eu não vou ficar muito tempo aqui numerando. eu só posso agradecer a todos os diretores do Botafogo, a todos os funcionários do Botafogo, e principalmente a toda a torcida do Botafogo. Torcedor, venha, o Botafogo é seu, precisamos de você. E parabéns a todos esses garotos que honraram a camisa do Botafogo. Lógico que nós queremos conquistar o título, afinal de contas, quando você entra em uma competição, é para vencê-la. E diante das circunstâncias que pegamos a equipe e diante das circunstâncias que estamos deixando a equipe, eu acho que o trabalho foi satisfatório. Houve o resgate de muitos jogadores aqui do Botafogo. Acho que hoje, na base, tem jogadores para servir a equipe profissional, que eu acho que é o mais importante. Fico triste pelos garotos, porque eles mereciam pelo aquilo que fizeram, mereciam o título, pela dedicação, pela qualidade técnica, porque só falam em dedicar, em correr, tem que saber jogar também. Agora, o placar agregado não nos ajudou em função do resultado de Mogi. Você falou na entrevista pré-jogo que 70% é futebol e 25% é sorte, Macalé. Faltou esses 25% hoje, porque 4, 5 bolas na trave do Vitor, faltou a sorte hoje para o Botafogo também? Hoje sim, né? Eu não gosto de falar muito disso, eu prefiro falar de trabalho, de competência, enfim, de uma série de fatores. Mas esses 25% hoje nos deixou na mão, porque além das bolas na trave, nós criamos um número enorme de chances e num jogo desse, o adversário teve 4 chances e fez 3 gols, ele foi preciso, ele teve quase que um aproveitamento de 100%. Mas, como eu já disse na pergunta anterior, eu estou muito satisfeito com aquilo que os garotos fizeram. Macalé projetando o futuro, Campeonato Paulista sub-20 deixado para trás, já porque a partir de hoje você já começa a pensar aí na Copa São Paulo, jogadores que você poderá utilizar, alguns por questão de idade vão ter que ser integrados ao elenco profissional, outros você vai perder, porque pela qualidade vão para o elenco profissional, isso que é importante também, esses meninos, o Botafogo vai poder contar com uma gama muito grande desses meninos aí na equipe profissional. É, esse é o trabalho, esse é o trabalho da base e veio antes do que a gente esperava, porque quando eu fui contratado com o Botafogo, essa primeira andada que eu dei de coordenador de avaliações é para a gente curtir os frutos ano que vem e já veio antes, graças a Deus, porque quem trabalha tem que colher os frutos mesmo e quem vai ganhar com isso é só o Botafogo. Com relação à Taça São Paulo nós vamos dar 10 dias de folga para destrenar a equipe e apenas 3, 4 jogadores não vão para a Taça, que é o João, o goleiro, o João Lucas, o Baratelo, o alemão e o Carlos Henrique. Os demais todos estão na lista dos 30. Praticamente estão à base do time nessa Copa São Paulo que aumenta muito mais as chances de título e já que você citou na Copa, analisar o grupo aí do Botafogo que já foi divulgado. É, nós temos uma equipe base que está aí. A equipe já está na minha cabeça, eu já conversei com os jogadores durante esse período todo do que eu vou fazer para ver quem entra. Eles já sabem disso, os três que vão entrar na equipe e o grupo bom. Eu gostei, um grupo tranquilo, um lugar bom, um gramado bom. Só que Taça São Paulo é tudo diferente, cara. Taça São Paulo não tem nada a ver com o Paulistão. Uma que é um torneio, não é um campeonato. Então, tanto para o lado bom como para o lado ruim as coisas podem mudar. então, acho que a gente não deve sair de cabeça baixa, não. Nossa equipe lutou até o final, a gente, do nosso máximo mesmo, a gente agradece a cada torcedor que esteve presente, nos aplaudiu no fim do jogo, reconheceu a garra, o Botafogo é esse mesmo, que a gente demonstrou dentro de campo. Acho que, felizmente, são coisas do futebol, né? A gente tem que levantar a cabeça e seguir em frente, porque realmente foi um placar merecível para eles, mereceram sim o placar pelo jogo que o goleiro deles fizeram, pegou uma bola ali que definiu o resultado e a gente sai triste sim, mas de cabeça e vida. Maral, você acha que o jogo lá de Mogi acabou condicionando esse jogo aqui, os lances da arbitragem, principalmente aquele lance onde o árbitro errou, a gente não está falando aqui que foi um lance duvidoso, não, ele errou porque ele marcou um pênalti onde o empurrão aconteceu fora da área, não foi um lance discutível. A partir dali, o Botafogo ainda acabou tomando o quarto gol lá, se estabilizou, e aí a diferença de gol fica muito grande, quer dizer, tem que se arriscar muito e acaba tomando os gols como foi assim no primeiro tempo. Tem que ir para o tudo ou nada, a pressão de ter que fazer gol e não poder tomar. Você acha que a arbitragem acabou condicionando a decisão? É claro, o vice-campeonato é importante, os jogadores revelados são importantes, mas falando nessa questão, dava para ser campeão, até com uma certa tranquilidade, fez 2x0 lá, mas a arbitragem realmente pesou demais nessa decisão? Olha, eu acredito que pesou um pouco sim, a gente estava no resultado tranquilo lá, claro que foi mérito deles também, o jogador deles número 8 no dia, eles fizeram um belo gol lá, eles fizeram 2x0, eu creio que pode ter sim tido uma parte da arbitragem, mas a equipe deles mereceram, a equipe deles lutaram até o fim, a equipe deles demonstrou força também, a gente teve várias chances de gol aqui no segundo tempo, no primeiro tempo também, 3 bolas na trave, a gente teve pelo menos umas 10 chances claras de gol, a equipe deles funcionou muito bem, eu creio que a arbitragem teve sim a sua porcentagem, mas teve menos da equipe deles, mas também não faltou a entrega da equipe do Botafogo, eu creio que o resultado foi uma série de fatores que a arbitragem influenciou sim, mas não tanto. Maral, falando agora já na Copa de São Paulo, o João Lucas até pela idade não joga mais na equipe juniores do Botafogo, estourou a idade, preparado para assumir novamente a camisa de titular do Botafogo e na Copa de São Paulo, agora descansar alguns dias e foco total, né? Eu vou estar treinando 100%, vou estar dando o meu máximo nos treinamentos, vou estar tentando demonstrar o máximo para o professor Macalé ou não sei quem vai ser o técnico, e tem ainda o Otávio e o Guilherme que estão treinando forte também, eu vou dar o meu máximo para conseguir essa camisa assim e espero que eu consiga. Bom, e essa decisão do Paulista Sub-20 também representou ali a despedida do Julinho Fonseca, ele vinha atuando como coordenador técnico das categorias de base, resolveu aceitar um convite feito pelo Ivinhema do Mato Grosso do Sul, time que disputa a Copa do Brasil, tem disputado nos últimos anos, vai disputar na próxima temporada, o Juninho vai voltar a ser técnico novamente, ele vinha trabalhado pela última vez com o São Bernardo na Copa de São Paulo de Futebol Júnior, antes de vir trabalhar no Botafogo e agora vai voltar a atuar como treinador agora do Ivinhema no Mato Grosso do Sul, ele falou com essa reportagem toda emocionada após ali a entrega do troféu e das medalhas de segundo lugar ao Botafogo. Bom trabalho, tem que ressaltar o trabalho dos profissionais que estavam no comando das comissões técnicas, porque puderam entender o nosso projeto, o nosso planejamento, a nossa ideia de trabalho e chegarmos em segundo lugar é uma provocação, porque para a gente continuar com vontade de sermos campeões, de chegarmos de novo ano que vem, que é muito difícil, 28 jogos, eu acho que a base esse ano disputou mais de 70 jogos, somando todas as categorias, algo em torno de 70% de vitórias, isso é muito bom. E um sinal que é totalmente positivo, Morotti, é essa perspectiva de nós termos 6, 7, 8, 9, 10, para não exagerar, atletas, jovens atletas que poderão ser integrados à equipe do profissional, que é um dos objetivos que nós temos. Talvez o objetivo mais importante é em função de lidar com a parte financeira do clube. Nós promovemos atletas que vão permitir que o clube não vá em busca de um elenco inteiro no final do ano, como ocorre há 6, 7 anos. Então, a partir de agora, eu acho que a chegada dos treinadores, a chegada do pintado, o olho do pintado e do Dino, que eu conheço, que é o auxiliar que tem uma visão de base, porque ele foi muito tempo coordenador, técnico, gestor de base. Essa é a nossa missão, é lançarmos jogador para o profissional, porque essa torcida aqui vai gostar de ver no jogo do profissional esses atletas que aqui jogaram. Eles serão, como diria, os novos Sócrates, os novos Raiz, os novos... Enfim, esses grandes jogadores que o... O Zé Mário, o Paulo Egídio, o Camassuti, Enfim, o Elgê, enfim, enfim, me perdoem aqueles que eu esqueci. Eu respeito a todos, então nós queremos que esse torcedor venha aqui, venha torcer pelo Carlos, vai torcer pelo Vitinho, vai curtir o Baratela, vai curtir o Mancini, acho que essa missão está cumprida com certeza e o ano que vem correr atrás de novo. Juninho, obrigado, o Botafogo agradece os serviços prestados, você tem uma boa sorte nessa nova empreitada e o Botafogo continua com as portas sempre abertas para você. Ah, foi muito bom, um período muito bom, dois anos, muito bacana. É, tive que... o Juninho no final entregou, ele deu uma choradinha, ficou bastante emocionado e sorte ao Juninho também, que vai ter, com certeza, tem sempre muita competência, tem um grande conhecimento de futebol, agora retornando à sua carreira de treinador, comandando a equipe do Ivinhema, lá do Mato Grosso do Sul. Para a gente fechar o assunto futebol de base, na semana passada, a Federação Paulista anunciou, confirmou, a formação dos grupos para a competição. Botafogo foi confirmado nesse grupo que você vê na sua tela, o grupo D, e aí a sequência dos três jogos que a equipe fará nessa primeira fase da competição, jogos sediados lá no estádio Otacília Patrício Arroio em Monte Azul Paulista, primeira rodada no dia 5 de janeiro, às duas da tarde, tem Monte Azul e Guaicurus do Mato Grosso do Sul, Ceará e Botafogo às quatro horas da tarde. Na segunda rodada, nós temos no dia 8 de janeiro, às 14 horas, Monte Azul e Botafogo, lá em Monte Azul Paulista, jogos todos acontecendo lá e depois, às quatro horas, jogo de fundo entre Guaicurus do Mato Grosso do Sul e Ceará. Terceira rodada, dia 11 de janeiro, às duas horas, Botafogo e Guaicurus lá do Mato Grosso do Sul, lá em Monte Azul Paulista e às quatro horas, fechando essa chave, Monte Azul e Ceará lá no dia 11 de janeiro. Nessa primeira fase da competição da Copa São Paulo, classificam os primeiros colocados de cada chave, mas ainda que os demais que se classificam, os seis melhores segundos colocados avançam nessa primeira fase que tem 104 equipes, tem time do Japão, inclusive, o Caxiwa, o Reisol, o Sub-19, participando da Copa São Paulo. Quer saber de você, Pintado, sobre essa competição? É claro que você vai estar envolvido diretamente com pré-temporada, com os finalmentes ali do Botafogo para estrear no Paulistão, mas dá para acompanhar essa Copa São Paulo para confirmar, tirar alguma dúvida que você possa ter esses times da base que foram bem nos paulistas, Sub-17, Sub-19 e Sub-20? Isso faz parte do meu trabalho também, tenho que acompanhar isso, até porque tem muita coisa que aparece, tem bons atletas que vão aparecer nesse momento, nós temos que dar oportunidade para esses jovens e sim, mas um pouco de paciência, porque não dá para você lançar simplesmente o menino e já cobrar dele o resultado, já cobrar que ele esteja 100% pronto, que isso não vai acontecer, vamos ter que ter paciência para lançar no momento certo, que a gente consiga montar uma base de profissionais para suportar e dar o apoio para esses meninos que vão chegar, eu vou acompanhar bem de perto essa Tata São Paulo. Bom, Pintal, além da sua apresentação oficial hoje, nós tivemos também as confirmações do Gilvão, o goleiro já fez até o primeiro treino dele hoje com os companheiros de Botafogo e o César Gaúcho, o guerreiro da torcida, se tornou ídolo rapidamente, jogou o Paulistão desse ano, a Série D, ele renovou o contrato dele até maio de 2015, o que você pode falar sobre esses dois jogadores que vão ser importantes para esse grupo do Botafogo? São jogadores que já têm uma experiência, o César Gilvão já se conhece também, o Gilvão é... Jogaram com o Garantino, acho que jogaram com o Garantino, jogaram lá. Então, é essa característica que a gente quer, que esse atleta tenha essa referência, tenha essa ligação, tenha esse sabor com a torcida, porque talvez não sejam os melhores do mundo, com certeza vai ter gente melhor, mas vão estar muito comprometidos, você sabe que o César é um cara que luta pela camisa, que o Gilvão tem uma história no Bragantino muito especial, acho que de goleiro principalmente a gente está muito bem servido, eu acho que a diretoria foi muito feliz de trazer dois goleiros de ponta que vão nos ajudar muito. Agora, pintado, semana poderemos ter mais novidades, a gente sabe que não pode falar em nome ainda, jogadores não assinaram, mas o torcedor pode esperar mais novidades, mais jogadores chegando para ser anunciados, para começarem a treinar? Tem muita coisa certa aí que é difícil no futebol você falar certo sem ter uma assinatura de contrato, mas tem muita coisa já muito bem encaminhada, atletas que a torcida, que o torcedor já vai rapidinho, vai reconhecer, porque já viu atuando aí no nosso futebol, então a diretoria está fazendo um esforço muito especial para deixar uma equipe bem competitiva. Vou fazer uma pergunta rapidinha aqui do André Benedito, nossa fanpage oficial no Facebook, quer saber se o Daniel Borges, lateral direito, que é do Botafogo, está nos seus planos, ele volta, vai disputar o Paulição com você? O Daniel é um dos atletas que a gente acredita bastante, eu conheço, acompanho de perto, eu sei da passagem, sei da dificuldade que teve no Vitória, mas é um jogador que vai estar muito próximo ali, vai lutar a posição, vai ter uma responsabilidade e vai ser muito cobrado, porque nós sabemos que ele tem futebol para nos ajudar. Bom, agora eu quero saber se o Pintado está bom de memória, Pintado, o que você estava fazendo em 1996, hein? Onde você estava? Em 1996 eu fui um bom ano, lembro muito bem, eu estava no México, fui campeão pelo Cruz Azul e fiz o gol da vitória, o gol do título ainda pelo Cruz Azul, que saudade. Olha, olha só, em 1996 foi um ano positivo para o Pintado e também foi um ano muito positivo para o Botafogo, a campanha de 96 é uma história rapidinha para contar como é que foi isso, o Botafogo não tinha nem certeza se ia participar da competição, dificuldades financeiras, não tinha muita esperança de contratar uma equipe competitiva e foi com o que tinha em casa praticamente, reforços pontuais e foi disputar o Brasileiro da Série C de 1996. Uma campanha que surpreendeu a muita gente e dentro dessa campanha um jogo inesquecível contra o Figueirense. A história desse jogo você acompanha agora na reportagem especial do Rogério Morotti e do João Valdevich. Com um time recheado de jogadores jovens formados no próprio clube, o Botafogo chegou à semifinal do Campeonato Brasileiro da Série C de 1996. O tricolor enfrentaria o Figueirense por uma vaga na Série B e na final daquela competição. Na primeira partida do duelo no estádio Ayrton Queiroz em Curitiba, já que o estádio Orlando Scarpelli em Florianópolis estava interditado, o Figueira levou a melhor e venceu por 2 a 0 com gols de Silva e Zé Clei. Com a vitória de 2 a 0 o pessoal já achou que já estava ganho onde o nosso time estava dentro do ônibus e viu até os caras fazendo batuque aí isso deixou nós um pouco chateados mas aqui no segundo jogo nós demos troco para eles. Eles fizeram 2 a 0 e saíram contando que está a vantagem fazendo festa já falando que vinha para Ribeirão para concretizar a subida. Com este resultado Pantera precisaria vencer a partida de volta no dia 24 de novembro daquele ano no estádio Palma Travaços já que o Santa Cruz passava por reformas. Para a partida decisiva o então treinador José Mário Crispim escalou a equipe da seguinte maneira Ricardo Gomes Japinha Tamer Rogério e Rubens Cardoso Gustavo Rodrigo Nozé e Torrinha Claudinho Adilson Balinha e Lucas o árbitro foi Sidraque Marinho Diante de quase 5 mil pagantes o Pantera engasgado com o Figueirense partiu para o ataque em busca do placar que garantiria o acesso ao tricolor o primeiro gol saiu aos 17 minutos Japinha cobrou falta e Lucas de cabeça abriu o placar para o tricolor fiz a jogada bola parada o cruzeio o Lucas antecipou a zaga e guardou de cabeça próxima marca do pênalti o Pantera não diminuiu o ritmo e fez o segundo gol aos 36 minutos novamente Japinha cruzou e Lucas de cabeça fez a festa dos botafoguenses a gente sabíamos que tinha que fazer o resultado aqui porque tinha perdido de 2 a 0 lá o tricolor precisava de mais um gol para garantir o acesso aos 40 minutos Rodrigo Nozé carregou pelo meio e tocou para Claudinho que de primeira estufou as redes do Figueira o Nozé fez uma jogada pela direita onde nós iniciamos atrás da linha do meio campo e acabou que ele dibrando os dois cruzando essa bola para dentro da área o Lucas fez o meio que um corta-luz e o Claudinho ele pegou muito bem uma bola enviesada acabou entrando do lado contrário do goleiro e sacramentou a vitória foi uma jogada onde o Nozé veio cortando por dentro a gente tinha passado de dois jogadores aí tocou para o Lucas eu acho que ele fez o corta-luz e eu vinha do jeito que eu vinha eu peguei peguei bem na bola os 3 a 0 no placar garantiam o acesso do tricolor e uma vaga na final da série C daquele ano o placar porém poderia ser mais elástico no final do jogo Alex Bala que havia entrado no segundo tempo sofreu pênalti o lateral Japinha cobrou mas acertou a trave do Figueirense estava no final então estava 3 a 0 para nós nós tínhamos sufocando o time do Figueirense que era para eles ter tomado mais aquele jogo eu acho que 3 meses se for ver foi resultado até bom pelo lado do Figueirense então saiu o pênalti o Japinha se apresentou porque o cobrador oficial era o Lucas mas aquela empolgação toda o Japinha achou que deixa eu cobrar deixa eu cobrar e pegou a bola foi lá cobrou e bateu na travessão e nisso o time deles pegou o contra-ataque porque o nosso time estava meio desatento porque todo mundo estava esperando a bola entrar para fazer o quarto e liquidar mas no que bateu o pênalti a bola bateu no travessão eles pegaram o contra-ataque tinha o jogador desse sozinho no meio e nisso a defesa saiu todo mundo correndo atrás tentando parar o jogador deles a sorte foi virar porque ele foi bater acho que ele tropeçou o pé no outro e a bola saiu devagarzinha para o Ricardo vamos pegar mas foi um lance até todo mundo brincou na hora a nossa pessoa tomou um gol a gente pega e acabei pegando a bola da mão do Lucas que já tinha feito dois acabei batendo batendo muito forte na bola ela subiu pegou no travessão e ainda deu um contra-ataque com o Figueirense ainda bem que não saiu o gol senão essas horas eu estava apanhando até hoje o Pantera segurou a vitória que garantiu a festa do acesso para jogadores comissão e torcida foi uma grande festa mas ainda a gente tínhamos a final só que ali já sacamentou a subida do grupo começou desacreditado não era nem para começar não sei nem o que falar nesse momento de felicidade nesse momento de alegria difícil de expressar essa força essa galera toda é muito gostoso é a primeira vez que eu consigo subir aí um time e graças a Deus valeu por tudo foi uma festa ainda no clube rival nosso né mas graças a Deus deu tudo certo aquele ano foi o ano parece que era o ano do Botafogo mesmo né porque depois no outro ano acho que ele foi campeão da série B e subiu depois para a série A na final da série C daquele ano o Botafogo perdeu para o Vila Nova de Goiás mas nada que manchasse a grande campanha dos meninos comandados por José Mário Crespim Que legal mais um grande trabalho feito aí produzido pelo Rogério Morotti a edição do João Valdevich histórias bacanas do passado glorioso do Botafogo o Japinha uma figuraça né o Japinha está apanhando até hoje o Japinha se faz um gol naquele contra-ataque ele meteu a bola na trave com tanta força que armou o contra-ataque do Figueirense o jogo já estava 3 a 0 no finalzinho o gol do Figueirense poderia tirar esse acesso do Botafogo mas tudo deu certo naquela ocasião é uma história bacana né pintado você que já teve tantas histórias bonitas você falou do São Paulo agora há pouco né você como poucos conhece bastante São Paulo teve uma trajetória muito bonita por lá né você tem histórias muito bacanas como essa também na sua carreira de jogador né eu acho que título é sempre importante né uma final de competição como foi o Sub-20 agora esse título porque é uma conquista o acesso é uma conquista né o título já é um algo a mais mas o acesso já é um um resultado muito importante isso tem tem valor né a gente está falando de 17 anos atrás é muito tempo que ainda está na memória de todos e deixando todos os Botafoguenses aí felizes ainda a gente já está no finalzinho do programa mas dá tempo de uma última pergunta aqui do Robson Paulinho mandando aí um abraço ao pintado dizendo que ele tem a cara da raça da história do Botafogo que é um time de massa e quer saber de você se o Botafogo pode ser uma grande oportunidade para você alavancar ainda mais a sua carreira de treinador não só para mim né todos os profissionais que estão no Botafogo hoje estão buscando essa 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 exposição e eu acredito sim o Botafogo é tem muita história essa camisa tem um peso importante bom para a gente fechar pintada a programação agora você já está aqui em Ribeirão Preto já vai começar o trabalho de campo já vinha trabalhando nos bastidores com a diretoria trabalhos de campo mesmo agora como é que está a programação profissional direto dois períodos já estamos trabalhando esse pessoal está aí já sofrendo com a gente mas vai sofrer agora para ficar feliz no futuro está pronto para manter a semana toda um trabalho forte legal pintado muito obrigado pela sua participação a primeira participação que é ao vivo do pintado em nossos estúdios seja bem vindo aqui a Ribeirão Preto ao Botafogo sorte e sucesso a você obrigado a vocês também obrigado pelo convite legal aí portanto a participação de pintado conosco estamos chegando ao final do nosso programa hoje da TV Botafogo muito obrigado pelo carinho da sua audiência nós voltamos na próxima segunda-feira às 8 da noite tchau um abraço até lá botafogo botafogo orgulho de Ribeirão sem preconceito tem branco preto nela vermelho representa o sangue do Pantera nossa bandeira altaneira varonil vai tremulando pelo céu do meu Brasil o tricolor do Santa Cruz ninguém engole porque a galera do Pantera não é mole o tricolor do Santa Cruz ninguém engole porque a galera do Pantera não é mole mas eu primeiro eu as Obrigado.